Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lê Freitas, consultora de beleza da Natura e mamãe da Maria Flor. Bom, quem me acompanha aqui sabe que eu não fico um dia sem fotografar os momentos da minha filha. E a fotografia é uma paixão antiga, desde a adolescência. Gosto de fotografar, gosto de fazer álbum, de imprimir as fotos e adoro ficar relembrando os bons momentos de tempos em tempos. Porque cresce tão rápido, todo mundo fala isso. E a Maria completou um ano e sete meses. Nossa, a gente já viveu tanta coisa juntas, tantas alegrias, tantas emoções, que eu já nem consigo imaginar como era a vida antes dela nascer. Mas sabe que eu sinto que os momentos mais simples são os mais preciosos pra gente? A bagunça na hora do banho, a conversa na hora de trocar a fralda, quando eu faço massagem xantala e ela vai relaxando, e a gente se olha, a gente se abraça, aquele chamego, na hora de amamentar também. Então são momentos de muita presença, de contato físico, onde os nossos laços de amor e confiança vão crescendo e se fortalecendo. E é justamente sobre isso que o programa Momento Mamãe e Bebê do Ciclo 9 vai falar. A importância da presença para o fortalecimento do vínculo entre mães e filhos. Está incrível! As consultoras mamães terão acesso a conteúdos práticos e acolhedores para auxiliá-las neste momento de isolamento, a estarem presentes de forma leve e amorosa na vida de seus pequenos. Para acessar, busque por Momento Mamãe e Bebê no menu lateral do aplicativo ou do site consultoria. E como eu adoro compartilhar com vocês, conta pra mim qual é o seu momento preferido de fortalecimento de vínculo com o seu filho. Escreve aqui, eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!